Esta mulher que não quis ser identificada procurou a reportagem para denunciar uma situação vivida por ela e demais mulheres da casa de abrigo da mulher de sorriso. Segundo ela, o lugar que serve para proteger mulheres em estado de vulnerabilidade não tem sido um local seguro para as abrigadas. Olha, eu sou homossexual, estou sofrendo preconceito, lá dentro tem louco com faca e tudo vem, não está se encaixando as coisas lá. Todas as outras, todo mundo ali sendo ameaçado por pessoas, eu estou sofrendo preconceito, tudo que eu peço não vem e a própria coordenadora de lá, ela não gosta da minha cara. Eu acredito que seja preconceito, ontem mesmo ela me mandou embora de lá e depois foi atrás de mim e eu voltei, não pelo fato de estar grávida e ter sofrido abuso sexual. Esse filho que eu estou de oito meses, sofri abuso, assédio e abuso sexual e eu fui lá e disseram para mim que eu não tinha o direito de ficar na casa. Estão querendo tanto me tirar de lá que ofereceram até a casa do oleiro, que é uma casa de drogado e homens e eu não sei mais o que fazer. Por isso que eu fugi de lá, porque eu estou me sentindo mais segura na rua do que lá dentro. Porque o que está acontecendo não só comigo, mas com todas aquelas mulheres lá dentro, não é desumano o que está acontecendo lá, entendeu? Quem está lá sabe e eu realmente, hoje eu não fui mandado embora, mas eu pulei o muro porque eu me senti inseguro, eu senti falta de segurança. Eu não consigo mais ficar lá, porque como que eu vou criar uma criança lá dentro com pessoas que têm histórico de drogado, no caso de dependência e que esconde faca e que fuma drogas lá dentro. Nesta manhã, uma nova denúncia chegou ao Cidade Alerta através de uma carta de outra mulher que também está abrigada no local. Na carta, ela relata se sentir insegura com a presença de uma interna que, segundo ela, constantemente ameaça as demais com uma faca. Depois de receber a denúncia, a secretária de assistência social, Juscelia Ferro, garantiu que ainda hoje irá até a Casa Abrigo da Mulher para fazer um levantamento do que está acontecendo no local. Nós ficamos até surpresos com isso. Ontem, pela manhã mesmo, eu estive na casa junto com o coordenador, com o meu assessor Adriano e nós encontramos a casa muito bem. A casa está limpa, a casa tem comida, é muito bem atendida, as crianças brincando. Então, a gente acaba ficando surpreso com algumas denúncias que acontecem. Até a gente pediria que as pessoas viessem direto à secretaria, porque é muito mais fácil vir pela secretaria para nós podermos resolver do que ir direto para a imprensa. E muitas vezes, coisas em verdades. Ela disse que a situação que eles vivem lá é muito boa, que tem comida, que está tudo certinho. Mas ela falou também de uma interna que teria aí um transtorno de esquizofrenia e estaria ameaçando as pessoas lá. Vocês sabem dessa situação, dessa interna? Na verdade, não tem um laudo que a pessoa é esquizofrênica. Nós recebemos a pessoa por uma determinação judicial. Então, ela ia ser despejada e a assistência social por determinação judicial foi acolhida no abrigo. Hoje, eu conversei com o secretário de saúde, o Devaneu, ele está lá fazendo, a psiquiatra está lá na casa, atendendo ela na casa para fazer uma avaliação. E, inclusive, se isso for verdadeiro, porque nós não temos laudo, não tem como saber se ela é esquizofrênica ou não. Para nós, ela é uma pessoa que precisa de ajuda e é o que a gente faz. Nós temos, todas as mulheres que nos procuram, elas são muito bem recebidas. Nós não fizemos, nós não diferenciamos quem é A, quem é B, quem é C. Atendemos todas por igual. Então, após esse laudo, o doutor César, que é o advogado da assistência social, vai entrar com um pedido. Se isso for verdade, porque nós precisamos de laudo médico, né? Então, se isso for verdade, nós vamos pedir que ela seja encaminhada para algum tratamento. Obrigado. Obrigado.